Olha, que a gente tá falando de animais, os pets já fazem parte da maioria das famílias, né? Mas você sabia que metade deles são considerados obesos? É sim, pra conversar sobre esse problema e os cuidados com os nossos bichinhos. Aqui comigo hoje está a veterinária-nutróloga Gabriela Tozin. Seja bem-vinda aqui ao Santa Catarina no Ar, Gabriela. Obrigada, bom dia. Então, o que que tá acontecendo de errado? Os bichinhos, eles estão comendo demais ou falta atividade aí pra eles? Só tá levar pra passear, andar mais, hein? Na verdade, eu diria que é as duas coisas. Então, a gente acaba deixando a alimentação deles à vontade, a gente acaba não tendo um cálculo ideal pra cada animal. E também a vida corrida, a gente acaba não conseguindo levar esses animais pra passear, então também acaba tendo um gasto energético menor. Então, o animal gastando menos e comendo mais, essa conta com certeza o animal vai ter uma, vai gerar uma obesidade, né? E qual que é o indicado? Qual que é a quantia indicada pra alimentar os animais? Depende da alimentação. Então, cada ração tem um cálculo energético pra cada grãozinho dessa ração. Então, dependendo da ração que o dono escolher, existe um cálculo que deve ser feito pra o peso, pra raça, se o animal é castrado ou não. Então, tem N fatores que devem ser avaliados nesse momento. E aquela questão de deixar o potinho, muita gente sai de manhã pra trabalhar e aí volta só à tarde ou à noite, aquela questão de deixar o potinho aí cheio de ração, é indicado ou não? Não, o ideal é sempre a gente deixar a quantidade ideal pra esse animal, até pra que ele entenda que aquele é o momento do alimento. Então, tem alguns animais que têm uma dificuldade em comer e acabam estressando um pouco o dono, esse dono tem que ficar um pouco de tempo mais em casa. Então, o ideal é sempre a gente colocar aquela quantidade ideal, esperar o animal comer e depois ir pra cá, e fazer os afazeres e depois, quando chegar a noite, dar outra quantidade certinha. Não exagerar demais, porque o animal, ele pode sim, pela ansiedade, acabar comendo um pouco a mais por sair em casa, né? Assim como nós, seres humanos, né? A gente estava comentando de sair pra passear, de andar, de fazer os bichinhos se movimentarem. A gente, pra ficar claro assim, precisa caminhar de manhã e levar pra passear, por exemplo, de manhã à tarde, quantas vezes por dia seria indicado pra manter a saúde? Exato. O passeio, aquele passeio onde o animal faz xixi, ele interage com outros animais, esse passeio não tem um gasto energético muito alto. Então, quanto mais o animal parar, na verdade, é mais pra interação, melhorar a parte de estresse desse animal, mas pra parte de exercício físico, deveriam ser 20 minutos diariamente, de uma forma mais intensa. Então, onde esse animal corre, ele fica ofegante. Então, esse seria o ideal. Uma vez por dia, 20 minutos, você já tá bom pra manter a saúde. Mas é preciso eles fazerem isso também, olha só, não só aquela caminhadinha, assim. Não, não, aquilo ali é só pra parte realmente de melhorar o estresse desse animal, que tá muito tempo em casa. Então, tá certo. O que precisa mudar aí nas pessoas, nos donos dos animais, pra que eles tenham mais saúde, pra que eles não fiquem obesos, porque, claro, isso gera outros tipos de problemas pra eles também. Exatamente. O principal problema da obesidade hoje em dia é que, como foi falado, os humanos estão tendo também uma obesidade maior, né? Então, os hábitos alimentares estão muito ruins. Os animais, eles vêm engordando pelo excesso de alimentos. E esses alimentos em excesso são do quê? Não geralmente é da ração, é dos petiscos em excesso. Então, o primeiro ponto, gente, é sempre a gente diminuir esses petiscos que a gente vem dando pros animais ou optar por petiscos saudáveis. Então, palitinhos de abóbora, de pepino, palitinhos de abobrinha italiana, ovinhos de codorna, tomatinho cereja. Então, o ideal é sempre a gente estar optando por petiscos mais saudáveis, onde esses animais podem estar comendo um volume maior e ficar mais satisfeitos também. E aqui é a história do pessoal estar almoçando e o cachorro tá aqui do lado, aí a pessoa tira e dá um pedaço pra ele. Não pode também. Exatamente isso que acontece. O que o ideal fazia é pegar esses petiscos que eu acabei de falar e colocar do ladinho do pratinho. Porque realmente o animal não sabe o que é o bom e o ruim. Ele sabe que estão comendo e isso pra ele é um prazer. Então, a gente pode acabar dando esses tomatinhos e esses petiscos pra ele nesse momento. E quais são os problemas mais graves, assim, que podem acontecer com eles se deixar livre, assim, ah, comendo de tudo e aí aumentando sempre mais o peso? O que acontece é que podem gerar outras doenças mais graves, né? Então, a obesidade, ele é um problema metabólico que pode levar esse animal, por exemplo, a adquirir um câncer futuramente, que é uma doença também que vem acontecendo bastante na veterinária, assim como nos humanos. Pode gerar uma insuficiência renal crônica. Pelo excesso de peso, aumenta a pressão desse animal e o aumento da pressão lá no rim faz com que esse rim lese. Então, o animal pode se tornar um insuficiente renal também. Além também, gente, de problemas osteoarticulares. Então, esses animais, ele pode ter dificuldade em subir na cama do touro, ele pode ter alguma lesão de articulações, enfim. E um dos principais, uma das principais coisas que eu sempre falo em minhas consultas, os animais que estão com sobrepeso e obesidade, gente, eles têm uma expectativa de vida menor. Então, esse animal vive até três anos a menos. Nossa, muita coisa, né? Muita coisa. Então, o ideal é sempre fazer uma avaliação, verificar se esse animal está ou não acima do peso. Se tiver, toma uma providência, porque isso pode gerar menor expectativa de vida nesses nossos animais. Então, gente, para você ficar mais tempo com o seu cãozinho, né? Vamos cuidar da saúde. E aí, já aproveita o embalo, cuida também, né? Do ser humano e aí do animalzinho. Muito obrigada, viu? Exatamente, obrigada. Pelas informações aqui, pelas dicas para o pessoal aí de casa que tem pets. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia para você. Bom dia também.